O que é o amor? O que é o amor? Que te ame muito e te adore até a morte, pide-lhe adiós. Que te toque boa sorte e não te encontre tão borracho como eu, pide-lhe adiós. Que te cases com um rico, não te castigues. Que te cases com um pobre, pide-lhe adiós. Que não te salga de cobre e não te encontre tão borracho como eu. Música Música Aunque borracho Música 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 Música